Bom, totalmente digital e automático, o Newflex é o único aparelho do mercado desenhado para ser instalado dentro do seu veículo, no painel do seu carro. Não precisa furar, ele é colado com fita dupla face e, estando uma vez no painel do seu veículo, você ganha vários instrumentos, não só o aparelho. Porque na tela do Newflex, você consegue ter um osciloscópio digital, onde você pode verificar os cursos de injeção dos seus veículos. Você tem um hall meter digital para verificar a mistura, se está equilibrada, se está uma mistura pobre, uma mistura rica. Isso é muito importante para veículos turbo, muito importante ter um hall meter digital. Você tem nele um termômetro digital, onde você consegue saber a temperatura da água do seu motor, a temperatura da mangueira da água. E com isso, o Newflex também proporciona para você, na parte da manhã, uma partida aqui muito mais tranquila, com injetor e afogador digital. E você tem também a tela do software de rastreamento de economia, onde você consegue monitorar a economia que o Newflex está te dando. Ele te mostra a porcentagem de trabalho que ele está crescendo, o curso original do veículo. Ele te mostra o tipo de combustível, que está considerando-se a alta ou gasolina. E também consegue fazer o ajuste com o gráfico do hall meter. Outro aparelho que você tem no Newflex é um contagírus digital. Através da tela 6 do Newflex, você pode saber a rotação do motor em RPM. E por último, você ainda tem um voltímetro digital, que é um aparelho que consegue te mostrar a tensão da bateria e com o veículo ligado você monitora a tensão gerada pela alternativa.